Fala aí galera, beleza? Manos, espero que sim. E antes da gente reagir a algum player aleatório, que nem eu sei qual vai ser, mas vocês sabem o que vocês vão ver no título, na capa, enfim, eu quero informar aí, caso alguém não saiba, que o Mobile Legends está dando gratuito essa skin aqui, é a Comandante Shoujo da WoW, belezinha? Pra resgatar é muito simples, e a WoW é um personagem que desde quando lançou é extremamente forte, vale a pena ter a skin e adquirir a personagem, tá bom rapaziada? Basta logar no game, vir aqui em eventos, você dá uma descidinha aqui meu lindo, e aqui ó, você pode logar e acumular aqui esses pratinhos, esses grãos de café, belezinha? E também tem aqui, você pode jogar, compartilhar, coisa do tipo, e ao acumular você troca aqui pela skin da WoW, belezinha? No caso já tinha virou fragmento, tá bom? Então só dá esse aviso, caso você não saiba, acho que não custa nada, né? Informá-los, ou você aí pega no game, informe algum amigo seu, ou alguém aí, porque de glaça né rapaziada, convenhamos, estando aí com um gostinho de bangas gostoso na boca, ou talvez não, dependendo de como você está aí meu lindo. Mas de glaça é bom né? Então agora vocês me dão licença que eu vou procurar uma partida aqui pra nós ver. Bapô. Eis que encontrei aqui um player online, o Papaquito rapaziada, ele que é meio empaquito, ele é lentinha. Então vamos ver o que vai acontecer, olha que delicinha rapaziada, pegamos a partidinha logo no início, não é mesmo? E caso você pegue no gafanhoto mano, se possível rapaziada, é o seguinte, como funciona esse mundo online? É, eu estou aqui, estou produzindo conteúdo, faço vídeo, faço live, tenho meus outros canais, tenho grupos, redes sociais, link na descrição. Tenho meu link para diamantes mais baratos, mais barato que comprar diamante dentro do game, é comprar pela Smile One. E eu tenho meu link personalizado que está na descrição também rapaziada, se possível usar meu link me ajuda. E é o seguinte rapaziada, esse mundo online galera, vocês aí são consumidores e tudo mais, vocês usam redes sociais, consomem YouTube e tudo mais. Quando você dá qualquer tipo de engajamento, like, compartilha, comenta, qualquer ato que você faz, você ajuda as estatísticas rapaziada. E olha a Kadita na maldade ali, fez uma playzinha na maldade e roubou a goiabinha hein velho. Ó, uma salva de palma para a Kaditinha hein. Então rapaziada, eu quero contar aqui, encarecidamente para você, porque não foi outro, ajudar aí na estatística galera. Às vezes você pode assistir meio que no relaxe assim, abre e assiste, mas cara, serão, lógico que assistir ajuda a Pax. Mas só de deixar o like, um comentariozinho mano, escreve goiaba aí, qualquer coisa mano, escreve papaquito velho, tá ligado? Ajuda horrores mano, porque ajuda o YouTube, porque querendo ou não galera, é o seguinte, eu produzo conteúdo, milhares de outras pessoas, no mínimo, eu acho que deve ter uns 100 criadores de conteúdo de Mobile Legends. E todo mundo tá competindo ali pra ganhar audiência, pra ganhar sua prata, tá ligado? Então véi, ou meu público me ajuda, ou pra mim conseguir espaço é complicado, tá ligado? Então é como a gente troca ideia todo santo dia em live e tudo mais, obviamente, que eu me sinto confortável pra trocar essa ideia com vocês né rapaziada. Tá bom? Então se for pra pedir algo pra alguém, eu peço é pra vocês né rapaziada. Tá bom? É só pra deixar clara a importância de vocês aqui, meu Deus do céu. Ó o Paquetão já deu um joguinho de, já deu um joguinho de ombro gostoso ali pra cima do Fredri. Já mandaram ele de vala, o Paquetão tá com medinho da cadita, filho. Dá uns murros no mini aí, beleza? Ele vai se dirigindo a tartaruga, hein? O time dele que tem a poderosíssima Joy, também tem a poderosíssima Carmilla, Eve e também Leslie, um time muito bom. O time inimigo também está batuto, hein? Tem Lapão, tem Fredri, olha lá, será que vai contestar? Não deu tempo, beleza? Ficou com o Paquetão, hein? O Paquetão consegue desviar, a Carmilla mete aquela ultimate de qualidade. Olha o Paquetão, vai Paquetão. Hum, faleceu. Rapaz, acabou falecendo. Ele acabou entrando, ele deveria ter entrado um pouco antes, talvez ele não tinha recarga né rapaziada? Mas enfim, ele faleceu. Ele acabou garantindo a tartaruga, enfim. Talvez ele poderia ter ido embora mesmo, ter ido farmar de algo, mas é porque tinha uns abates ali né? Eu não vou julgá-lo, até porque o Princeso aí, a gente tem que pegar a tartaruga e já garantiu 3 assistências. Tá com o caçar de dar 1 daninha, aparentemente tá fazendo acho que ataque de caça né? Não sei se é ataque de caça ou machado sanguinário rapaziada. Mais uma dica que eu posso dar é que se você for fazer o ataque de caça, em vez de comprar esses 3 pequenos itens que ele comprou aqui ó. Beleza? É, dá uma economizadinha no ouro, compra um itemzinho e já pula pro Martelo da Ira. Que na árvore de comprar o item, o Martelo da Ira já dá uma boa penetração e tudo mais, vale muito a pena viu? É um item muito bom. É, falando do Paquito rapaziada, pra mim, é... Olha, o Paquito vai pegar, vai apontei, pegou free, pegou grátis, veio, 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 veio de Galinha Galizé pra cima do Paquito e foi finalizada, fi. O Paquito senta o murro no Fredrin sem dó, fi. O Fredrin que aguenta levar a porrada, rapaziada, apareceu um saco de pancada e o Paquito tem, o Paquito tem, fi. O Paquito conseguiu pegar mais uns abates, o time do Paquito vem amassando, hein? Olha ele que terminou o ataque de caça, beleza. Ele que pulou da botinha inicial, olha a Kadita na maldade, olho no lance. Errou, carai, velho, lixo do lixo, hein, rapaz. E olha o Paquito sentando o murro na lolitinha, juntamente com o Carmila, com o Ivi e tal. O time do Paquito jogando, fi, lá vem o Fredrin novamente, fi. Enquanto o Paquito senta o murro, o Fredrin senta a sarrada, fi. Um senta a murro, o outro sarrada. Olha lá, o Fredrin tentando sarrar nos inimigos, não consegue. A sarrada dele foi no ar e o Paquito vai sentar ali o murro novamente, fi. O Fredrinzão, meu princesa, que pegou o gosto pela falência, pela arte da falência. Já faleceu este quatro vezes, que isso. O bichinho tá empolgado, fi. É nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, fi. É igual eu falei em outro, fi. É igual o feed me indica. Caralho, rapaziada, triste demais. Paquito, rapaziada, que é um dos personagens mais incríveis do Mobile Legends. Recentemente eu fiz alguns cheerlists, né? Isso tá nas minhas playlists. Eu fiz cheerlist de todos os heróis, falando sobre todos os heróis, sobre o poder deles. Tem cheerlist sobre a aparência deles. Cheerlist sobre os heróis mais divertidos. E o Paquito, com certeza, é um dos personagens mais incríveis da Terra do Bancas. Além dele ser todo lindo, todo pomposo. Tem belíssimas animações. Ele é todo, tá ligado? Do boxe, ele é todo, tá ligado? Ele é todo, ele é todo malandro, cheio de marra, todo, todo, olha lá, ó, 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 as belas artes dele. Umas skins batutas. O Paquito, na minha opinião, é um personagem incrível, mano. Eu acho que de todos esses personagens aí, o Paquito, a Joy e o Lapão, né? Eu acho que eles são muito incríveis. Eles estão ali, ó, no nívelzinho de hora pois, hein? De hora bolas, hein? Ele tá no nível, assim, eu acho que no nível de criação. Porque se eu criasse um jogo, rapaz, eu diria que eu me inspiraria neles, viu? Pra fazer uns personagens igualzinhos no meu jogo. Pegou a visão? O Paquito sentando o murro ali, tá dando tudo certo pra ele. Nossa, o time inimigo fez fila aqui pra ele, fi. É, maldano não entrou não, rapaziada. O Lapão sentou-lhe a Lapão. É, fi. Se o Paquito é bom de dar murro, o Lapão também é, fi. Respeite o Índia, fi. Índia dá murro em pedaço de pau, hum. Mas, enquanto o time inimigo todo se juntou no midlane para levar o midlane, a Lesliezinha vai dando aquela farmadinha gostosa. Já levou a T2. Só está potencializando a sua sniper. A sua sniper. Ela só tá dando aquela calibrada em sua arma, se é que vocês me entendem. Que? Será que me entende? O que você entendeu? Que? Enfim, mano, o Paquito agora vai se dirigindo ao blusinho dele. Ele tá jogando bem, rapaziada. Tá batutinha. Eu acho que os combos tá bacana, tá bacana. Às vezes erram aquilo ali, mas no geral tá bom. O clã dele quer VGA, é uma praquinha, praquinha. Olha lá, caditinha, meteu ele ao ultimate e não deu muito dano, hein. Olha o Lapão de novo. Ih, rapaz, o Lapão não pesado, hein. É, filha, o Lapinha. Índia braba. Exército de um homem só, hum. Lapão. Olha, rapaz. O Lapão empolgou, deu uma empolgadinha. Mas, filha, o Lapão botou pra correr e vizinha finalizou o Lapão. Oh, finalizou o pactão. E olha a Joyzinha fazendo uma bagunça lá no Toffi. Levou dois, esse pai vai pegar um triple. Errou. Olha lá, olha lá. Errou. Acabou sendo finalizado o Lapão, a Leslie, que tá tinindo, hein, rapaziada. Triple kill da Joyzinha. Quinze abates a seis em sete minutos. Rapaz. Que doideira, não é mesmo? A informar também, caso vocês não saibam aí, que eu tô fazendo react das MPLs. Começando pela Indonésia, né, rapaziada. É lá no Buffalo 2, tá bom? Todos os dias já postei dois jogos. Então, caso você goste dos meus reacts. E caso você lembre... Nossa, Buffalo, lembre quando você vai fazer react no competitivo, cara. Então, voltei a fazer, meus lindos. Olha lá, Lolitinha, olhou no lance. Tem. O Lapão tem. Pularam na Joyzinha, mas a Joyzinha é ligeira, filho. Hum, a Carmelinha une lindamente Lapa e Lolita, que daria um casalzinho coisa mais linda, meu Deus. Uniu os dois entrelaçados no anel, no amolda da Carmelinha, entendeu? Tudo todos juntos, unides e Paquitão sentou murres e finalizastes todos. Pois é. Buffalo também é inclusão. Rapaz, falar pra tu, hein? O trem tá ruim pro time inimigo, hein, filho. Vamos ver, vamos ver a diferente farm, rapaziada. A diferença de farm é 6 mil. Sim, 6 mil. Belezinha, tá todo mundo tinindo aqui no time do Paquitão. Todo mundo grande, grosso. No time inimigo tem um... O farm tá tão ruim também, não, viu? Até que assim, é mais ou menos, né? Diferente farm ali. Não, mano, o time inimigo tá... Tá no jogo ainda, tá no jogo. Rapaz, tá rolando uma luta no topzinho ali, hein? Fredrin, ó. Carmelo uneu todo mundo, hein? O Fredrin foi de bala. O Lapão vai judiando ali na carcaça. O Lapão vai sendo finalizado, filho. Só que não. E rapaz, e rapaz, e rapaz, e rapaz. Acho que entregaram uma... Uma paçoquita ali, hein, amigos. Porque enquanto a Leslie e o Paquitão farmam, o time deles faz merda, filho. Vão lá do top, numa área extremamente desnecessária, e falecem, dando bastante farm ao time inimigo. E o Lapão tinindo, hein, mano? O Lapãozinho que tá fazendo é baguncinho. O Lapão, né, rapaziada? Porque, ó, o Lapão não é por nada não, rapaziada. Mas se vocês forem dentro do Mobile Legends, mano... Em builds recomendadas, eis que está lá a minha face fazendo assim, ó. Entendeu? E uma build recomendada, entendeu? Estamos tendo notoriedade, rapaziada. Tá entendendo? E o time inimigo, rapaziada. Pelo amor de Deus, né, mano? Era só o time inimigo, não. O time do Lap era só esperar o Lorde nascer, né, velho? Olha o Lapão na back, filho. Ele deu um murro no nada ali. Enfim, tá, 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 tá. Por enquanto, tá, 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 tá passivo o bichinho. Mas a Les tá sapecando todo mundo ali, filho. O Lapinho é o único que tenta alguma coisa. Conseguiu levar, mas está extremamente cercado. Vai tomando o tripo da Leslinha. É nada, filho. Olha a Lolitinha. Nos socorres, hein. Caraca, Lolitinha. Essa daí é das minhas, hein, filho. Pegou uma moitinha e vá, pô. Rapaz, não é que o dano do Paquito tá entrando muito, não, hein. O Paquito tá com a mão leve, rapaziada. E olha o Índia, filho. Esse daí tá pesado. O Índia não quer saber, não, filho. Mas o Índia empolgou. 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 Empolgou ao ponto que fez merda, filho. Levou o Paquito e faleceu. Seu sua miazinha, claramente, junto com esse Fredro, eu faço o Lorde. Mas ele vai fazer o Lorde? Não sei. Será que ele é pãozinho? Tenta dar uma sarrada na Joy. Não consegue. A Joy é forgada. Vai pra lá, vai pra cá. A miazinha dá aquela panguada gostosa. Obviamente, o time inimigo são de pãezinhos. Lendinhas, pãozinhos, coisa mais gostosa, rapaz. Lendinhas que deixam a Gertrudes pasma, filho. Ela fala, carai, velho. Como que ainda existe gente que é lixo do lixo assim do Bangas, velho. Certamente eles não conferem a playlist de dicas do Buffalo. Rapaz, olha a Lesliezinha vacilando. Lesliezinha tá entregando a farofinha, rapaziada. E olha o Fredro. O Fredro. Ih, rapaziada. O Fredro tá tancando, hein. Ih, olha a miazinha, filho. Ih, pá, que tanto sofrer no horror. Deu caçar e saiu correndo. Agora é a vez da Joy. Lá vai a Joyzinha. Ativou o Vingança. Conseguiu levar o atirador, que é de suma importância. E vai tentar levar a Kadita. Mas a Kadita regenera da passiva. O Fredro agora consegue sarrar na Joy. E juntamente com o Lapão consegue finalizar. O Lapão vai levando a toa do Midlane. É, rapaziada. Vira, vira, virou. E depois... Lá vai o Lapão. Bateu o gostoso ali. Judeou um pouco do Lapo. Judeou um pouco do Fredro. Eles fazem um troca-troca ali. Todo mundo no manual. Olha, a Lesliezinha nasceu. De brinde já levou um. De brinde levou dois. É over atrás de over. É gameplay de qualidade lindinha, rapaziada. É disso que a gente gosta, rapaziada. Baixo nível. Decisões burras. Gameplay merda, assim, que é bom. Dá até um prazer. Dá até um prazer ver tanta coisa burra, assim. Numa partida de Bang. Pelo 2023. Já estamos no segundo semestre. E esse povo ainda não sabe as coisas básicas. Não vê as funções de Kadalene. Que, inclusive, eu vou dar uma atualizada, hein. Acho que domingo. Domingo eu vou fazer um vídeo de funções de Kadalene aí pra dar aquela atualizadinha. Porque já faz uns meses aí que é uma foto. Olha o Paquito, em vez de focar o Lorde, mano. É, em vez de focar o Lorde, o Paquito foi pra cima. Zoneou, pá. Mas, enfim. Pegaram o Lorde, né. O Lorde aprimorado. A Joyzinha fazendo bagunça lá nas back, filho. Ó, ó. Ó o ult da Carmelinha, filho. Carmelinha une os cara. O Fredrin tá fazendo uma boa fronteira ali. E a Joy batendo o Lorde juntamente com a Leslie. Ixi, rapaz. Ixi, rapaz. Vai, vai pro GG, hein. O time do Paquito vai pro GG, hein. É tripla eliminação da Lesliezinha, filho. E eu acho que vai pro GG, rapaziada. O Paquito jogou muito bem. O problema do Paquito é que, querendo ou não, depois de uns minutos ele decai, né, rapaziada. Os time mandando as figurinhas, mandando uns churastei. Rapaz, a Kadita levou um. A Kadita não vai levar outro, não. A Kadita... Ih, vai pra tipo GG, rapaziada. GG, GG, Easy. Consideravelmente... Não, Easy. GG, Easy, rapaziada. GG, Easy. MVP da Carmelinha, rapaziada. Um personagem que eu recomendo deveras, diariamente, semanalmente. Carmelinha muito boa. Lolitinha muito boa. Lapão muito bom. Tá entendendo? Aí vai usar... Vai usar tanque djanga pra quê, filho? Tanque djanga. Ai, meu Deus do céu. O Paquitão deu 55 mil de dano. A Carmelinha deu 30 mil, filho. Rapaz, vizinha deu 30 mil também. O time dele jogou muito bem. A Catapim, você tá estranho. Um react assim que o time ganha, né? Coisa mais linda, o Papaquito. Não, mais linda sim. Mais linda é gameplay, né? Porque o bicho ali depois vai ter enviado, filho. Olha lá, carcaça do bicho. Rapaz. Misericórdia. Olha aqui, o bichinho tá lendo assim, coitadinho. O bichinho tá lendo assim. Nunca passou de 22 estelinhas. Que é o quê? Um mítico quadro da vida, um mítico 5. Mítico 5, né, rapaziano? É o quê? Um 170 pontos, 180 pontos, não sei. Tem bastante personagem. Um número bom de skins. Ó, tá com o enrate positivo. Ih, rapaz. O enrate geral tá judiado. Pelo menos tá evoluindo, né? É o que dá a entender, né? Ó, o bicho tá bem paquiteiro mesmo, hein? Rapaz, o bicho é mono do mono, hein? O bicho gosta mesmo do Paquito, hein? A Lunox do bichinho tá meio cansada. No geral, ele é meio cágura. Tem o enrate positivo. O Kalidzinho. Nossa, o Paquito. O Paquito tá com o Paquito meio judiado, né? Mas eu dou um descontinho, mano. Porque o Paquito, rapaziada, o potencial, o ápice do potencial dele é mais em trio, em PT. Talvez esse champs aqui jogue solo, né? E querendo ou não, o Paquito perde muito de virada, mano. Porque chega um momento que ele fica papel, ele fica difícil pra ele aplicar o dano dele, fica difícil pra ele tancar. Por isso que é um personagem que eu não recomendo tanto pra quem joga solo. Eu mesmo, quantas vezes eu vou de Paquito solo e perco de virada. Perco finalizando 17, 12, 13 e acabo perdendo. Porque chega um momento que ele precisa do time. Então, ele é um personagem muito bom, mas pra quem trio e tal, né? Até porque o jogo é jogar de várias maneiras, né? Mas é isso aí, galera. Eu acho que ele entregou uma boa gameplay. Vou ficando por aqui, ó. É nóis. Fortalece aí. Valeu. Falou. E fui.